Você é Baby Jane Hudson? Sou. É uma honra. Eu sou o Billy Corny, com cá. Oi, Billy. Sabe, eu estava planejando um... Um dia desses, eu vou retomar minha carreira e eu pensei que pudesse ver alguns dos meus filmes antigos. Eu pensei que grandes estrelas tivessem telas de cinema em casa. Sim, eu tenho. Meu pai construiu minha própria sala de exibição, mas as impressões estão arranhadas. E como lançaram os filmes de minha irmã em fitas, eu pensei que eles tivessem lançado os meus também. Mas parece que não. Sra. Hudson, se eu conseguir alguém para tomar conta da loja, será que eu posso lhe pagar um café? Tenho que ir para casa. Tem uma lanchonete logo ali. Eu vou pegar dois cafés e nós andamos até o seu carro. Tá bem. Sabe, eu estive fora um bom tempo e eu estou voltando agora. Eu dispensei as agências. Eu sou meu agente pessoal agora. O meu gerente é de alguns clientes. Eu concluí que eu posso me vender melhor do que ninguém. Eu tenho bons contatos também. Mas o que... O que quer dizer com retomar sua carreira, hein? Eu não pensei muito bem sobre isso. Talvez um solo. Eu posso fazer algumas músicas dos filmes antigos. E tem uma música que eu gravei com minha irmã que foi muito popular. Isso deve ser amor. Esta é uma faixa de um álbum antigo. Música é a minha segunda preferência. Eu já fiz de tudo. Textos para teatro, direção, coreografia, acompanhamentos. Já fez tudo isso? Claro. Nesta área, sucesso ou fracasso, eu tive um péssimo ano. Mas deixa pra lá. Aqui estou eu. Aluguel para pagar. Mas no fim dá tudo certo. Obrigada, Billy. Sabe, talvez pudéssemos conversar. Eu conheço o seu trabalho. Eu sei o que pode fazer. Aposto como pode criar alguma coisa que vai nos orgulhar. Verdade. Posso ligar pra você? Sim. Sim, pode me ligar. Aqui. E por que não, né? aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.